Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, estamos aqui, tá frio, tá frio, estamos aqui direto de Buenos Aires, eu tô aqui no hotel onde o meu amigo Alejandro Mancuso tá gravando, fazendo um programa lá, o ESPNFC com o João Guilherme, com o Zinho, o nosso Tetra, e a gente tá aqui trazendo notícias pra vocês, porque tem muita coisa acontecendo, o Flamengo chega daqui a pouco aqui em Buenos Aires, vocês vão acompanhar a chegada no canal Paparazos Rubro Negro 2, e a gente também trazendo todas as informações pra vocês com relação ao Davi Luiz, o Davi Luiz que foi relacionado, viaja, era dúvida, confirmado, o Davi Luiz vem pra Buenos Aires, o Flamengo chegando por volta das 21h no aeroporto, 21h30, 22h no hotel onde ficará concentrado, no Parque Tower, no Cheraton. Também, passar pra vocês que a gente tem algumas situações se confirmando, o Vitinho realmente fora do Flamengo, já foi anunciado, tá indo pro Aletfá, que o Flamengo pode lucrar na operação numa negociação futura, né, e a gente também vai passar uma outra informação pra vocês, só quero convidar você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, cara, é muito importante também você lembrar que você tem aí 100% de bônus até 300 reais na BR4Bet, né, então aponta pra cá o celular, olha aí, o QR Code tá aí, né, você tem aí no primeiro depósito, você tem esse bônus aí maravilhoso, e detalhe, a gente também tá com a Outsider Tours que trouxe a gente pra cá, né, a gente viajou com a Outsider e você tem desconto em qualquer viagem aí da Outsider, pedindo desconto do Paparazzo Rubro Negro, o link tá aí no chat fixado, comentário fixado, junto com, também com a Fast Air que no Rio de Janeiro instala e faz manutenção em ar-condicionado, é espetacular, tem desconto do Paparazzo também, e a gente lembrando aí, então, que é BR4Bet, Fast Air e Outsider. Agora o seguinte, trazer aqui uma outra notícia pra vocês, que o Flamengo tá milionário, pois é, o Flamengo pode receber cerca de 11,5 milhões no total, né, vai receber um valor alto, vai receber milhões, né, cara, parece até que foi uma venda que o Flamengo fez, mas não, o total da venda do Lucas Paquetá, cerca de 62 milhões de euros, 310 milhões de reais, uma grana, uma nota preta, né, ele sendo vendido pro West Ham, e o Flamengo, mais uma vez, dispositivo de solidariedade, o Flamengo recebendo quase 4%, né, 3, agora não sei exatamente, mas é 3, alguma coisa, e aí, acho que é 3,72%, né, e aí o Flamengo fica aí com uma quantia de 11,5 milhões de reais, lembrando que aí são mais ou menos 2,3 milhões de euros, uma grana muito boa, né, no negócio do Paquetá, o Flamengo recebendo uma grana bem legal, são milhões entrando aí nos cofres do Flamengo, que também ajudam na questão aí, né, das metas que o Flamengo precisava vender jogador, então o que o Flamengo gastou pra contratar já vai entrando porque o Flamengo tem jogadores aí que estão galáticos no futebol mundial e que essas negociações grandes continuem acontecendo, né, pro Flamengo continuar lucrando. A gente tem aqui agora uma entrevista espetacular com o Alejandro Mancuso, né, prata da casa do Vélez, ídolo do Flamengo, futebol brasileiro, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, mas ele declara seu amor a um dos dois clubes aí, ó, vocês vão ver, ele fala sobre essa semifinal de quarta-feira, ele conversou com a nossa repórter Isabelle Costa lá em Puerto Madeiro, né, entrevista fantástica, e falou sobre os técnicos brasileiros, falou sobre Dorival Júnior, olha, espetacular, acompanha com a gente aí, só mostrar um negocinho pra vocês. Aí, Isa, tô te chamando, mas olha essas duas feras aqui, ó, Mancuso e Zinho, agora é contigo, Isa. E olha só com quem eu estou aqui, amigo nosso, mas principalmente ídolo, né, Mancuso, prazer estar aqui com você no Porto Madeiro, Buenos Aires, às vésperas de um jogo tão importante como essa semifinal da Libertadores entre Vélez e Flamengo, e você que tem uma história com os dois times, né, você tem a história com o Vélez e tem também a história com o Flamengo, até tava brincando antes da gente gravar que você tem um pouco do Carioca, né, tem todas as gírias, tudo. Queria que você pudesse falar sobre esse confronto, como é que você ficou quando viu que os dois times iam se enfrentar, você que tem história com esses dois clubes. Bom, pra mim, falar com vocês é um prazer, né, sempre falo a mesma coisa, vocês são amigos, e pra mim é um prazer muito grande. E com respeito a esse jogo de quarta-feira, é um jogo difícil, o Belezar é um time com história, já tem história na Libertadores, mas eu acho que o Flamengo chega em um momento ótimo, ótimo, muito bem, tá naquele caminho vencedor, ganhador, e não tem dúvida de que vai ficar muito difícil pro Belezar tirar o Flamengo do caminho, porque é um time com muita tradição, com muita história, e com certeza que vai ser um jogo fantástico. Você tem um pouco também, muita história com o Vélez, né, é prata da casa, como até você falou com a gente antes, como é que tá seu coração, porque apesar de você ser prata da casa, você também tem uma história, você tem uma idolatria no Flamengo, como é que tá seu coração, tá mais pro Flamengo, ou tá mais pro Vélez, ou não vamos colocar? Não, olha, respeito muito o Belezar, respeito muito, porque me formei no Belezar, mas meu coração é Flamengo, sem dúvida, eu amo o Flamengo, e todo mundo sabe aqui na Argentina de que eu amo o Flamengo, eu sou um cara que sou muito agradecido, a torcida do Flamengo é fantástica, e sempre foi muito legal comigo, sabe? Então, não tem dúvida que meu coração é Flamengo. Agora, se você me pergunta, lógico que respeito o Belezar. Claro. Belezar foi minha casa, eu nasci, nasci como jogador, como profissional, agora, meu coração sem dúvida que é Flamengo. E agora, analisando você como um ex-jogador, você pode falar melhor do que qualquer pessoa, né? Você já esteve ali dentro. Analisando o time do Flamengo hoje, e analisando o time do Vélez, quais são as características desses dois times? Ponto forte, tanto do Flamengo quanto do Vélez, e o que o Flamengo pode aproveitar? Estando aqui fora de casa, a gente sabe que sempre um confronto fora de casa é difícil, o Libertadores é uma competição traiçoeira, como muitos gostam de falar, e também uma semifinal, que é um peso enorme para esse time. O que você pode falar desses dois times, pontos fortes, e o que o Flamengo pode aproveitar? Olha, para mim, os dois times têm muita característica ofensiva. de meio campo para frente, o Vélez-Arfe e o Flamengo são muito fortes. Agora, eu acho que o Flamengo faz gol todo o jogo, que eu vejo, tem muita, muita capacidade para fazer gol. Então, eu acho que o Vélez-Arfe, no primeiro jogo, jogando em casa, tem que tomar muito cuidado, porque o Flamengo chega e chega firme, e chega muito bem sempre gol. Então, eu acho que o jogo da quarta-feira vai ser um jogo de muito jogo ofensivo, muitas opções de gol, e eu acho que quem tem mais precisão vai fazer gol. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado, porque o Vélez ataca muito bem, não defende tão bem como ataca, e o Flamengo vai ter muitas chances de fazer gol, sem dúvida. Então, talvez o ponto forte do Flamengo para esse jogo seja essa fraqueza, vamos dizer assim, na defesa do Vélez. O Flamengo tem que ir para cima, tem que ir para cima, porque se o Flamengo sai no jogo e vai para cima do Vélez, com certeza de que o Vélez vai sentir essa opção que sempre o Flamengo tem de fazer gol. Então, o Flamengo não tem que especular, o Flamengo tem que ir para cima do Vélez. Com certeza de que, para mim, vai ser um jogo muito, muito aberto, com jogo rápido no meio campo e com muita chegada. Então, se o Flamengo na frente está certo, tem muita chance de ganhar. Então, para a gente finalizar, um placar, qual o teu placar para esse jogo? Qual o time que vai sair na frente no placar e como vai terminar esse jogo aqui em Buenos Aires? E a gente te espera também para a SEMI no Rio de Janeiro. Olha, eu acho, eu acho, por característica dos dois times, eu acho que vai fazer um jogo na quarta-feira de muitos gols. Muitos gols. Muitos gols, sim, porque o Flamengo vai ter muitas chances de chegar no gol e se o Flamengo está certo do meio para frente, eu acho que até pode ter um placar a favor do Flamengo, sem dúvida. Só para a gente finalizar, porque eu acabei até esquecendo de falar e eu acho que é importante até escutar você como um ex-jogador, o que você tem achado também do trabalho do Dorival Júnior? Porque o Dorival pega o Flamengo em um momento de muita instabilidade, pega o Flamengo em um momento de total desorganização desse time e o Flamengo hoje está na semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O que você acha desse trabalho do Dorival em menos de três meses que já reconstruiu esse time? Eu acho um trabalho fantástico, fantástico do Dorival. Eu acho que o Dorival lhe fez muito bem ao futebol brasileiro, muito bem, porque tudo no Brasil voltaram a acreditar no trabalho dos brasileiros e já não olharam para Portugal, para a Argentina, para contratar entrenadores de fora. Então, esse trabalho do Dorival eu fiquei muito feliz porque o Brasil merece acreditar de novo em todos os profissionais que tem o Brasil, que são muito bons. Então, fiquei muito feliz com o trabalho do Dorival. Mancuso, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer ter você aqui, é um prazer sempre falar com você. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Mancuso aqui, direto do Porto Madeiro, Argentina-Buenos Aires. Cada vez mais o coração vai batendo forte, porque está chegando o dia da primeira partida da semifinal da Copa Libertadores, Vélez e Flamengo. E eu convido vocês a acompanharem toda essa cobertura direto da Argentina. Valeu! Então, é isso, galera. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. É muito importante você também saber que você tem desconto nas lojas oficiais do Flamengo online, loja.flamengo.com.br, espaço.rubronego.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Aí você tem desconto também nas lojas físicas de João Pessoa. Um abraço aí para o pessoal das lojas de João Pessoa. Você tem aí duas lojas com desconto do Paparazzi e também na Nação Rubro Negra de Orlando. Pois é, na International Drive, lá no Mall do Banco do Brasil Américas. Tem lá a Nação Rubro Negra Orlando e você tem desconto do Paparazzi Rubro Negro por lá também. Aproveite! E claro, tem um desconto na loja de São Paulo também, lá no Shopping Center 3, na Avenida Paulista. Então, você tem um descontão lá também. E, na verdade, você tem a personalização grátis falando que é seguidor do Paparazzi Rubro Negro. É isso. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhe e ajuda a gente aí. Se inscreva se não for inscrito. Você ajuda demais no nosso trabalho. Saudações, Rubro Negra. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Libertadores diretamente de Buenos Aires. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.